Você, você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha Filmes sobre celebridades Eu acho esse aí muito brabo, cara Por incrível que pareça, eu acho isso bem interessante, né, meu? Porque a gente tem que contar a vida de uma pessoa assim Enquanto ela tá em vida, enxergando, sentindo Sentindo vergonha daquilo, cara Ai meu Deus do céu, por que eles colocaram isso? Engraçado que eles nunca colocam exatamente tudo o que realmente aconteceu no filme, né? Sempre tem que ter alguma invençãozinha ali Várias pessoas que teve um filme feito sobre elas falaram Mano, isso aí não tem nada a ver comigo, cara O Silvio Santos falaria na cara de qualquer pessoa que o filme dele ficaria uma bosta, né? Porque teve uma história de vida incrível até chegar onde ele tá Quando ele era moleque, cara Moleque, já tinha tipo três funcionários Ele vendia caneta pro povo na rua, assim, ó Mas ele não enfiava a caneta na tua cara e falava assim, ó Três por dez, três por dez Não, três por dez não, pô Três canetas por dez reais, sacanagem, né? Os caras, no mínimo, vão querer pegar uma arma Um desses funcionários dele chegava lá falando Nossa, mas que caneta bonita! Olha só, ela pinta Tem a caneta preta, tem a caneta azul Tem a caneta vermelha Pegava a caneta assim, fazia assim pra chamar os outros Era o marketing pra ele vender as canetas dele Acabava chamando a atenção das pessoas Pra as pessoas comprar Eu, na idade dele, tava, sei lá Dançando o hip-hop do Chris Brown Ou seja, ele já tinha mentalidade pro dinheiro desde aquela época A pessoa, quando tem cabeça, ela já começa a pensar muito Desde quando ela é criança Em vez dela querer, sei lá, um carrinho de controle remoto Ela vai querer montar uma empresa Já construiu uma família, uma casa Muita mulher, um macaco Nossa, pensei que era coca, olha Café, mano! Obrigado, Luana E vai sair agora aí o filme do Silvio Santos Estrelado pelo Rodrigo Faro, né? Gugu, gugu E não preciso falar mais nada pra vocês, né? É óbvio que o negócio tá virando motivo de piada Por quê? Porque o Rodrigo Faro mirou no Silvio Santos E acertou o Michael do GTA V Acertou o Kiko O Emílio Surita Os gêmeos dançarinos do Chapolin E no cabelo, bem ali no cabelo Ele acertou o Silvio Santos, cara O cabelo ficou idêntico Não, só não O branco dos olhos também E o branco dos dentes O Kiko serviria legal pra fazer o It, a coisa lá Eu não sei nem por que eu tô comentando sobre isso aí Porque não é exatamente um filme sobre a história do Silvio Santos Nem sim pra relatar um sequestro que ele sobreviveu Ele é a filha dele, né, a Patrícia? A Patrícia Bravanel chega a dirigir no próprio carro Cercada por seguranças, entra rapidamente Inclusive foi bem esquisito, cara Porque depois ela apareceu sorrindo, bem Eu tava indo pra faculdade, saindo Eles me pegaram na garagem Parecia que ela tava até se divertindo com a situação Fez amizade com os bandidos, cara Eu acho que era uma casa boa O meu quarto, ele tinha uma janela que era um... Tava pregada Mas era uma cama Com a família de seu Eu no mínimo estaria em choque assim Com as pernas tudo tremendo assim, ó Seria ela conversando com o policial O que aconteceu exatamente aqui, senhor? O senhor é gago? Nervosismo, isso aí é nervosismo? Fala logo, trem! Eu diria que tem os sequestradores que ficassem mais tempo com ela E o sequestro passo a passo que eles vão relatar nesse filme Foi o rolê mais louco da vida dela Eu ofereço pro polícia o meu tempo pra treinar policial em caso assim de sequestro Ou seja, vai ser um filme sobre suspense, né? Porque não tem como você relatar um sequestro numa coisinha engraçadinha Ha 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 Eles não estavam entendendo Como que eles não conseguiam encostar a mão em mim? Aí quem sequestrou o Silvio Santos foi o Eminem Tá vendo esse safado aqui, ó? O negócio foi em 2001 ainda, né? Foi a época que o Eminem começou a estourar mesmo Eminem brasileiro já sequestrou o Silvio Santos Vai colocar isso aí numa música com o Fifty Cent O Fifty sente muito pelo fato disso ser uma mentira Mano, esses anúncios é sacanagem, cara Ha 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 Se eu pudesse comandar o tempo Ha ha, eu não sei porquê, cara Mas se eu for ver esse filme mesmo Eu vou dar tanta risada na cara do Rodrigo Faro Lembrando do Kiko, velho Sei lá, mano Parece que o Rodrigo Faro não tem cara assim De quem faz papel de suspense bem, sabe? Parece que ele combina num bang assim Uma escomédia, sabe? Se fosse contando a história do Silvio Santos realmente, né? Aquelas palhaçadas que ele fazia no programa Cair dentro d'água Fazer criança chorar Ser cancelado e ser chamado de velho caduco no Twitter Mas parece que a cara dele, ele tá sempre debochando Você, sabe? Ele te olha com jeito de deboche, velho Ele é um cara zoeira, mano Tá que o Will Smith é exatamente a mesma coisa, né? E todo filme dele é maravilhoso O filme lá do Eu Sou a Lenda mesmo Você tem vontade de olhar pra cara dele E tem muita vontade de rir Mas quando é pra fazer um filme de suspense ou drama Ele faz muito bem, cara Só falta ele olhar pra cara do sequestrador E arrumar uma namorada pra ele, pô Ele pega e mete o pé de lá, né? O filme de suspense e a musiquinha Eu teria feito tanta coisa diferente Já chegou o Natal? Uau! Isso é medonho Eu teria feito... Eu não sei quem você é Senta aí! Ouviu, patrão? Senor Meu nome é Senor Abravanel Caralho! O Silvio Santos encarou o Eminem mesmo, cara Gostei do estilo dele Ele dispersa calvície Tem cara daqueles malucos Donos de lanchonete barata e boa Ele parece mais o Silvio Santos Do que o próprio Rodrigo Faro Aí um cara show mesmo Pra fazer o Silvio Santos Que eu acharia que ia dar bom O Celso Portioli, pô O Silvio Santos, o patrão Você deixa lá fora A essa altura do campeonato em 2001 Eu duvido que o Silvio Santos Iria agir dessa forma, filho No mínimo ele ia pegar um aviãozinho Assim do Borsell Ah! Ai, ai, ai Olha aí, vai embora! Aí saiu umas dançarinas da parede Pra animar a plateia Ai, ai, meu braço Ai, meu braço Pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto Mas eu vou resolver E isso acaba hoje O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador O Brasil não, o mundo inteiro Tá até a concorrência, tô falando de você O maluco tinha tanto ricão pra sequestrar Vai sequestrar justo o Silvio Santos É óbvio que vai dar ruim esse negócio Todo sequestro de famoso nunca dá certo Vocês já repararam nisso? Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei Acabou! Acho engraçado essa cara de retardado Que o sequestrador faz nos filmes, né? Você é uma boa pessoa, Fernando O que faltou na sua vida foi oportunidades Foi uma vida diferente Uma convivência boa com teu pai Uma esposa na sua vida faria toda a diferença Só que eu sei que o Kiko está falando isso Apenas para enganar o sequestrador E uma coisa muito inédita Está para acontecer neste filme Eu fiz pra você Obrigado Na televisão, bandido, mocinho mudam de lugar o tempo todo O cara é mais pesco-tapa que o próprio sequestrador Olha lá Você está na TV Isso aqui é realidade, senhor Na televisão, não É, fi, quando o Michael de Santa está desarmado É assim que ele age mesmo Ache ali na maciota, gradano Qual retardado que vai assaltar a casa de uma celebridade Sozinho Ela foi pedir aviãozinho de dinheiro da forma errada Se lascou A palavra é a única coisa que nós temos Não! Ah, isso não aconteceu Ele se colocou na frente da bala Para o sequestrador, mano Realmente os snipers têm esse laser mesmo? Como é que o sequestrador não vai perceber? Agora aqui é o show, Fernando E você faz parte Abaixe essa arma! Fernando! Cala a boca! Silvio Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos? Eu sou a Hebe Acho que o filme vai ser pique Aquelas atuação indiana top Que a gente vê direto aqui no canal Todos pensam que é trote quando eu ligo Com essa voz nem eu iria acreditar, cara Dança gatinho, dança É boa! Aê! Ô, 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 ê!